Hoje eu estará em frente com uma amiga minha muito legal, o nome dela é Gina Férmula, a princesa dos dentes podres. Pode entrar, João Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. João Guilherme, por que você é a lusa dos dentes podres? Porque eu não escavo os dentes. Porque você não tem dinheiro para comprar a pasta de dente, digamos. E de noventa, essa pinta sua que você tem embaixo do anis, é de verdade, admitir, como é que é? É de verdade o que é que tem, você também é vênjigo. Olha pra mim. Por que, por que você, por que você tem esse... Tá de deboche? Só pode estar de deboche. Eu, hein? A gente está escutando aqui, a pessoa está no cutuque e está repetindo. Eu, hein? É... Eu vou ser quem? Eu já falei, você vem cá, que eu vou te bater. Eu já falei, você vem cá, que eu vou te bater. Eu já falei, você vem cá, que eu vou te bater. Eu já falei, eu vou te bater. Ah 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 ah